Selva combatentes, eu gostaria que ficasse bem claro, mas bem claro mesmo, quem é o Paulo Maldito Guedes? É um ladrão, estelonatário, picareta, mau elemento do sistema escravocrata financeiro, ao qual todos os políticos obedecem. Não existe previdência quebrada, tudo é mentira e engodo. Eneia já falava, não toque na previdência do povo. A búlgara assassina, terrorista Dilmata, tentou fazer isso. O Conde Drácula tentou fazer isso. Agora, o bozo petista, o que estuprava animais, que foi no programa de TV, falar que comia o cu de bicho, esse que tá de ter o presidente, seu filho da puta! Povo de merda, não estuda bosta nenhuma, e as que sabem alguma coisa! E fique claro isso! Povo de merda! Seu vosso!